Fica numa zona de mato, portanto, de caminhos de cabras, por isso é para ter de certa altura... Tens de me indicando o caminho, não me chiquei com atenção. Pai, eu nunca lá fui. Não, mas tu sabes o caminho já. Eu nunca lá fui. Mas indicaram-me. Tenho um croqui mental. Tens um croqui mental. Tens um croqui mental. Olha, adorei, adorei saber que tens um croqui mental. Estou seguro de ver. Pai, sabe, não estás a devirar da minha capacidade mental, não? É pá, não é, é que senhora me apetesse andar por aí a deambular por Sintra, porque... Não, é pá, já estás tensão, Tiago, a massa à fera, só choro. Croqui mental... Tiago, mantém... Croquete mental. Mentalidade de um croquete. 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 Olha, e aí à esquerda, não. Realmente, nós sempre soubemos que não tenho uma mentalidade de um croquete. Só sei se não... Ah, e agora, ao croquis? Viras-lhe à esquerda. Ou não? Não, não era. Não, então era em frente? Não, mas faz já a inversão. Olha, o teu croqui mental já está a começar a funcionar bem, é? Aproveita já que esteve a larga. Não, não foi... Estava a olhar para a câmara. Cuidado com a moto que vai-te passar aí do lado esquerdo. Estou a medo. Preocupa-te com a câmara. Essa câmara ligada também me está a fazer um bocado de impressionante, Tiago. Pá, já sabes como é que é. Brinquedo novo. Ah, pá. Estás a gostar? Fantástico. É tudo aquilo que sempre esperaste. Pá, se é pena isto frio, pá. Ah, minha amiga, Serra de Sintra, frio e umidade é 100% garantido. Isto é... Como é que é? Como é que eles têm? É o quê? É um clima que é... É um... Microclima! É um microclima. É. Só dá nos micróbios. Já, Ander. Mal vejo a hora. Estás-se das, Iada? Mas isso é por ires ou por estás aqui com dois homens extremamente sensuais? Uh! Uh! Tiago, estou só a brincar. Pois, pois, pois. Estou só a brincar. Oh, não? Pois, o verdadeiro artista é o artista que brinca. O artista que não brinca. Pois é que eu não sou artista. Faz cinema português, mano. Pois é que eu não sou artista. Eu sou motorista, tu. Não és artista, tu. Estás. És pouco artista, tu. O que é isto, meu? Caramba, pá. Árvores mortes. Isto é um bocado sinistro. Ah, Sintra, meu. Já te disse. Isto não é fácil. Olha... Vá lá, mas... Pá, se desligaste-se a câmara e estiveste com atenção ao caminho. Eu não estou para estar a ver com tudo nisto. Sim, é isso. Isso também dava jeito. Eu devo desculpilar. Ah, mas também é giro que estavas a ver a separação. Ah, mas também é giro que estavas a ver a separação. Ah, Sintra, bota do caralho. Ó, Sintra, nem estou a fazer manobra como deve ser, meu. Vai, vai. Não deixes cabo do carro de produção, por sinal. Vai. Não deixes cabo do carro de produção, por sinal. Vai. Vá lá. Se vi isso aí atrás, mano. Porra, meu. Não deixes que... Isto é tu. Como está-te chegando? Estou forte a andar de carro. Esta emberta começa tudo igual. Estou forte a ficar a mesma estrada. Estou a enjoar. Porra lá um truco, porra lá um truco. Ah, pronto. Uuuuh. Olha tu. Para. Eu ainda vejo a enfavoramento, mas tu não. Mas tu não. Consegues ver? Pá, deixes-me deixar conduzir a vos fazer a enfavoramento. Deixa lá, deixa lá. Qual que são as câmaras dos olhos? Isto é isso para o próximo filme. Não, pois, quer dizer, mas isso depois tu treinas sozinho. Está a doer bem? Já vais ver que estamos quase a checar. Não sei se isso há não sei quanto tempo durado. Ah, mas não sei. São 20km, mas 20km na serra não são... Não é uma coisa que linha reta, não é? Não são... não é... Estas... Estas... Estes casas aqui. Vê lá esta placa. Estas casas aqui são completamente desabitadas. Calma, calma. Não, vai em frente, vai em frente. Sem dúvida nenhuma. O desgraçado... Pá, e tu não gostas comigo, David? Não, vá, ok. Tu ficas aí, tu te avisar. O que é que pode acontecer? Olha, gota já há pouco. O máximo que pode acontecer... Mas é um bocado chato, meu. Se calhar... Se ele precisa de vir... Pá... Meter o quê? Bom, mas... Não tens de voltar para cintra, meu. Isto é melhor não falharmos mais, meu. Porque se falharmos mais, eu não sei. Pá, se calhar te ligavas a câmara e estabas com mais atenção. Foda-se, não é lindo? Não é lindo? Não é lindo tu depois veres esta merda, meu? Não, mas está ali alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Estou vizinha? Estou vizinha? Não brinca. Ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tiago. Está bem. Ela está aqui sozinha num... Um bocado estranho, ok? Para, para, para. Para, para, para. Deixa a vir, deixa a vir. Vamos lá que... Vai, pode ser ajeitosa. Não sei por... Não sei por... Deixa anda. Boa noite. Olá. Boa noite. Onde é que vai? Sim. Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? Está bem. De 4 ao 5. Pode vir? Carrega-teu. Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? Eu fico já ali à frente. Ok. Então vai. Então, o que é que estás aqui a fazer estas horas? O que é que estás aqui a fazer estas horas? O que é que estás aqui a fazer estas horas? Poxa, ela pode ficar aí um bocado incomodada com a cemera ou... Não, está aqui. O que é isso? Está melhor dizer esta vez. Então, mas aconteceu alguma coisa. Como é que cemera? Não sei nem se o teu nome. 13. Aconteceu alguma coisa lá atrás? O que é ela? Oh, oh. Estás com a cemera da ligada outra vez? Não está? É para o David. Liga lá e isso. Mas tens as festezinhas que estás bem? Não queres bem nada? Não. Ali há água? Hã? Ali há água que queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Sim. Não queres ficar na hospital... Não queres ficar na hospital? Está tudo bem? Está tudo bem? Só eu não estou tentando cemera. O que é que se passa? E aí é razão. Vejo-me lá o que é que... o que é que... que é que as tuas vezes? Ali? É assim, então. O quê? Estão a ver ali? Sim. Ali há fundo? Foi ali que eu tive um acidente. O que é isso? O que é isso? O que é isso?